Sejam bem-vindos a mais um de o Linux News. No episódio dessa semana tem muita empresa ajudando projetos de código aberto, mas também tem um serviço fechando as portas. Mas bora para as notícias? É cada vez mais comum entre nós os dispositivos de casa inteligente, mas um problema que ainda existe é a compatibilidade entre todos esses dispositivos. Na hora de comprar uma lâmpada, uma tomada ou qualquer outro dispositivo inteligente, você tem que ficar tomando cuidado se aquele dispositivo é compatível com Alexa, Google Home ou mesmo com HomeKit. E depois que você começa, fica cada vez mais difícil você mudar de um ecossistema para o outro. Mas esse problema tem data para acabar, já que finalmente o projeto Matter foi lançado oficialmente. Em desenvolvimento desde 2019, o Matter é um padrão de conectividade que busca compatibilizar todos esses dispositivos entre si. Ele está sendo desenvolvido por um grupo de mais de 200 empresas, e entre elas tem Apple, Google, Amazon e Samsung. que são as donas dos principais ecossistemas de casa inteligente no momento. Mas apesar dele já ter sido lançado, isso não quer dizer que os dispositivos que você tem aí na sua casa já vão se tornar compatível com qualquer ecossistema. De fato, alguns produtos devem receber atualizações para se tornarem compatível com o Matter, mas nem todos eles vão. Isso depende muito de cada empresa e de cada produto. Mas a partir daqui, o ideal é você só comprar produtos que suportem o formato Matter. Assim, você não fica preso em um ecossistema, ou você precisa trocar todas as lâmpadas da sua casa se você decidir mudar o sistema operacional do seu celular, por exemplo. O OBS é um dos projetos de código aberto mais populares da atualidade. A grande maioria esmagadora dos criadores de conteúdo utilizam ele, seja para fazer live ou para gravar vídeos. Por ele se tratar de um software gratuito, uma das maneiras de manter o desenvolvimento é através do apoio de empresas. Se juntando com YouTube, Logitech, Twitch, NVIDIA, agora o Stream Elements é a mais nova empresa a fazer parte desse time de apoiadores. O Stream Elements se tornou um apoiador do nível diamante, o que quer dizer que ele vai desembolsar no mínimo 50 mil dólares por ano. Se você não é familiarizado com lives, talvez você nem conheça o Stream Elements, mas ele é uma das ferramentas mais populares entre os streamers. Através dele você consegue adicionar efeitos, alertas de seguidores e até mesmo doações diretamente na tela da sua live. Ele ganhou muita popularidade por ser uma plataforma na nuvem, onde você garante que vai funcionar ininterruptamente e sem precisar de mais um software rodando na sua nuvem, consumindo o recurso que você poderia estar utilizando para o próprio OBS ou mesmo para um outro software, como um jogo, por exemplo. Outro projeto que também tem um esquema de apoio pelas empresas é o Krita. O Krita é um software de ilustração digital de código aberto desenvolvido pela comunidade do KDE, mas ele está disponível para Linux, Windows e macOS. O Krita conta com um fundo de desenvolvimento e o principal objetivo no momento é manter cinco desenvolvedores em tempo integral trabalhando no software. Mas diferentemente do OBS, aqui você também consegue assinar se você for uma pessoa física. O plano mais barato é o plano bronze, onde você paga 5 dólares e 80 centavos por mês. E o plano mais caro é o plano diamante, onde você paga 290 dólares por mês. Mas é claro, ele também conta com um plano corporativo que não tem um valor fixo. A Intel resolveu estrear esse nível se tornando a primeira empresa a apoiar o projeto, com um valor de 30 mil euros por ano. Mas esse não é o primeiro contato da Intel com o projeto, já que eles colaboram com o código de multiprocessamento e de pintura HDR. Com esse apoio da Intel, eles vão poder criar uma base de desenvolvedores mais estável e o fundo também vai poder contar com a tecnologia Intel Core Hybrid de 12ª geração, além das GPUs Intel Arc na criação de novos recursos de pintura do Krita. No Diocast dessa semana, a gente falou sobre o novo Ubuntu 2210, que deve chegar no final desse mês de outubro. A gente falou sobre todas as principais novidades que vão chegar no sistema, como é o caso do Gnome 43 e do Kernel 5.19. O episódio já está disponível para você ouvir em qualquer plataforma de podcast. É só você pesquisar por Diocast. Se você preferir, também dá para ouvir diretamente lá do nosso blog, em diolinux.com.br barra diocast. O Google tem uma reputação não muito boa de enterrar diversos dos seus produtos. A mais nova vítima é o Google Stadia, que está agendado para morrer no dia 18 de janeiro de 2023. Para quem gastou dinheiro tanto no hardware quanto nos jogos, o Google prometeu que vai fazer um reembolso de tudo. Mas não vai contando já com esse dinheiro, porque o Google afirmou que esse processo de reembolso ainda deve levar alguns meses para alguns usuários. Existem diversos motivos para o Google Stadia não ter dado certo. Um deles é a limitação de região. Ele estava disponível em só 22 países e a grande maioria na América do Norte e na Europa. E não tinha nenhuma previsão de chegar aqui no Brasil. Outro problema era a questão dos jogos. Para jogar no Stadia, você precisava comprar os jogos em preço cheio, a 60 dólares lá nos Estados Unidos, e você só podia jogar através da plataforma do Stadia. Enquanto isso, se você comprar um jogo no Steam ou no Epic Games, você consegue rodar em qualquer computador, inclusive o Steam Deck, e você também pode jogar ele na nuvem através de um serviço como o GeForce Now, por exemplo. A questão da conexão também era um problema. Como você só podia jogar pela nuvem, qualquer instabilidade ou queda na sua internet já era gameplay, né? Juntando tudo isso com o fato de existir competidores como o Game Pass, que com uma assinatura você tem centenas de jogos no computador, no Xbox e na nuvem, fica um pouco difícil de justificar o Google Stadia. Mas apesar do fim do serviço, o Google prometeu que esse não é o fim da tecnologia. Eles afirmaram que ela é útil não só para jogos e deve ser aplicada em outros serviços, como YouTube, Google Play e realidade aumentada. Bora pro Drops? Pra você que assim como eu é louco da produtividade, uma dica é utilizar macros de teclado pra realizar ações repetitivas de maneira simples. Pra isso existe o Auto Key, um programa de automação de digitação pra Linux. Um ponto a se ressaltar é que ele funciona exclusivamente com o Shorg. Então se você utiliza o Wayland, você vai precisar fazer essa modificação pra conseguir utilizar o Auto Key. A gente preparou um tutorial completinho lá no blog, ensinando a instalar e utilizar ele e o link você encontra aqui na descrição. Ainda nas dicas pra produtividade, se você utiliza muito terminal no seu dia a dia, talvez valha a pena dar uma olhadinha no FIG. Não confunda com o Figma. O FIG é uma ferramenta de linha de comando que se integra com os shells mais populares, como o Bash, o ZSH e o FISH. E ele permite que você utilize comandos de maneira mais eficiente. Entre as várias funcionalidades, a principal é a de autocompletar, que enquanto você tá digitando um comando, ele aparece uma lista de outros comandos, assim acelerando o seu processo. O FIG no momento tá disponível pra macOS, mas existe uma lista de espera pras versões de Linux e Windows, que devem chegar em breve. A gente conta mais sobre o FIG lá no blog, e o link tá aqui na descrição. Curte jogos de carro? Então o Need for Speed Hit pode ser uma ótima opção pra você. Nesse jogo, você tá contra a polícia corrupta de uma cidade, enquanto você luta pra chegar na elite das corridas de rua. O jogo tá com desconto de 95% lá no Steam, saindo de 285 por só 14 reais. Ele funciona no Linux através da camada de compatibilidade e tá com ranking gold lá no ProtonDB. E se você quiser receber um resumo das notícias da semana diretamente no seu e-mail, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br barra newsletter. Aqui do lado, você confere o Diolinux News da semana passada, onde a gente falou a diferença entre Surface, Deep e Dark Web. Eu te vejo semana que vem e até mais!